Deus Tânico, o blog da novidade Seu mira no beat Dizem que em cada consente amor Então não me peças pra falar por favor Eu tenho palavra na ponta da língua, amor Mas como falar eu não sei Que o teu coração magoei Mas o teu amor eu nunca menosprezei, não Só quero ter você do meu lado Que Deus é testemunhado quanto eu te amo, amor Só te peço por favor, me desculpa Ai amor, ai amor Desculpa só, desculpa só Ai amor, ai amor Desculpa só, desculpa só Desculpa só, meus olhos sentem medo Mas meus braços querem te abraçar, amor O meu corpo quer sentir o teu calor E o batimento do seu coração Meus lábios clamam por paz dos céus Agradar a gregos açorianos não é fácil Mas eu só dai, dai pra nos segurar, amor Eu só te peço por favor, fica comigo E Deus é testemunhado quanto eu te amo, amor Só te peço por favor, me desculpa Ai amor, ai amor E desculpa só, desculpa só Ai amor, ai amor E desculpa só, desculpa só Eu tenho palavras na ponta da língua, amor Mas como falar eu não sei Que o teu coração me amoei Eu tenho palavras na ponta da língua, amor Mas como falar eu não sei Que o teu coração me amoei Ai amor, ai amor Desculpa só, desculpa só Ai amor, ai amor E desculpa só, desculpa só Desculpa só, desculpa só Desculpa só, desculpa só Desculpa só, desculpa só Legenda Adriana Zanotto